Nega! Da próxima vez? O que você não dá? Da próxima vez? Com uma espadada! Vai gostar da festa? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ah não, ah. O que é que eu tô fazendo? Ah não, é bom eu só desculpar. Devolver novamente, eu viajo. Hum. Eu só falei no portal. Mas vai fazer o quê? NÃO! Muitos me faz? cordas! Hahaha! Ahorita mãe! Fábio picar! Vamos agora! Seguinte, se vocês não deixam o like até o próximo vídeo, eu vou ir para o meu portal, eu sou o teu Hulkzinho, do outro lado do portal, então eu lembro dele, três, dois, um, deixa o like, que? . 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 E aí, carões, voltei! Neste vídeo, pessoal, tem outro tração pra vocês Mais um vídeo de Minecraft E seguinte, carões, carinhas No vídeo de hoje Eu já vi vocês A conseguir clicar no gostei Deixa-me se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal Antes que eu me jogue aqui em cima Antes de nem gostar do vídeo Se inscrever no canal Vamos lá no JÁ, galera 3, 2, 1 E JÁ Deixa o gostei e se inscrever no canal Uuuuh Boa! Eu espero que vocês tenham Conseguido fazer este desafio É, mas é o seguinte Galera, eu tô muito feliz Porque pra quem tá acompanhando A série da Clube 1 Vocês já devem saber o que Isso mesmo, vocês devem saber Que a cronica, ela está lá No hospital, galera, nesse exato momento Eles estão fazendo a cirurgia Porque o meu filho vai nascer A cronica, ela grávida, galera E eu levei ela pro hospital E aí O médico se colassa Coloca na praia Assim, aí 3, né 2, 3, vai ser 1, 2, 4 1, 2, 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tá, galera, eu acho que vou fazer o estado aqui E aí o que eu vou começar a fazer agora É o seguinte, galera Tô com uma ideia Tô com uma ideia da minha lei de que Tomara que ela funcione, né 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Prontinho Prontinho Já consegui acabar de fazer, galera E agora Aqui vai ser uma coisa que eu vou acabar de fazer agora Eu fiz tudo errado Tô muito bom Meu Deus, o GQ é bom Que lá, ó Beleza? Agora sim, galera E agora eu vou começar a pegar mais madeiras, né Pra eu fazer um peradinho descendo aqui E dar uma coisa de mais madeira pra eu poder fazer E aqui Da só de mais madeira pra eu desprezar aqui E dar uma coisa de mais madeira pra eu poder fazer aqui E vou poder fazer mais escadas agora Eu quero tudo das escadas E vou fazer escadas sem o tempo A gente tem que fazer uma madeira pra eu poder fazer uma madeira pra eu poder fazer uma madeira pra eu poder fazer mais um pouquinho Mais aqui e tia cabral Tá, sim, eu vou poder fazer muito mais escadas Eu vou fazer meio que teto, cara Eu vou fazer um teto aqui Como essas madeiras Então eu vou usar uma madeira pra eu poder fazer mais madeira Vai ter um teto aqui Que ligo Ô, eu podo morrer de meu carro Que ligo 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 o o e e e e ah e Tem um bicho onde aqui! Eu tô levantando um piquinho! Quem é o responsável do que faz gosto? Aplausos 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não sei o que é isso Não sei o que é isso Não sei o que é isso Não é mole, não é? Não sei o que é isso Não é mole, mole Desculpa, não O que é que é isso? Tem não? Tem não? Cara é você Agora é o momento Poção 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 Alguém tem que tapar aquela lava ali Poção 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 Toca Dona Oh well Não é mole Onde está oётся Você que graças a pena? Ué? A espada quebrou O véu! Um bet uh ans E aí Tchau, tchau